Atenção, foi dada a partida para o primeiro par do programa, vai tomando a ponta lá por fora o Zefirelli, vai livrando um corpo inteiro de vantagem, Chauvinomori avança sobre a balucismo, vai lutar pela segunda colocação, as descovidores entram pela grande curva e Zefirelli mantém um corpo inteiro de vantagem, Chauvinomori corre em segundo, Domenbili passou para terceiro, em quarto a balucismo, em quinto vai aparecendo lá por fora o quatro Rosteg, assim eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva, avançando colado a cerca interna setembro olímpico, vai buscando a quinta colocação, assim eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva, ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro o Zefirelli mantém um corpo inteiro de vantagem, Chauvinomori corre em segundo, cabo fora quatro Rosteg, avançando, avançando também o setembro olímpico, em luta pela terceira colocação, vão cruzando a seta dos quatrocentos metros finais, e Zefirelli mantém um corpo inteiro de vantagem, lá por dentro a balucismo, corre em segundo, cabo fora ganhando o terreno, o Dizizetander, Dizizetander tomou a quarta, tomou a terceira, tomou a segunda, avança e passa de passagem para a ponta, Dizizetander já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, primeiro Dizizetander, segundo posto pertencendo a balucismo, depois Zefirelli e os demais, vamos aguardar o placar. Contando com uma boa condução do Ângelo Márcio Souza, venceu o sete, Dizizetander, para o céu veloz, ele atropelou a tempo aí de vencer com um rateio de 2,50.